Tranquilo? Canaltech Tutorial com mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou te ensinar como ter dois WhatsApps no mesmo celular. Fica comigo até o final que essa dica é super, super fácil e esse vídeo aqui é muito rápido, beleza? Então galera, antes de tudo aí já quero pedir sua ajuda no like, beleza? Sei que esse vídeo vai te ajudar, essa dica vai te ajudar, então já deixa o seu like pra nos ajudar. Se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Beleza galera? Bom, então isso aí é muito, muito fácil, galera. Você vai precisar entrar na Play Store, tá? E vai estar baixando esse app aqui, ó, Paralel Space, tá? Totalmente gratuito aí na Play Store, tá? Vou clicar aqui em abrir, que eu já fiz o download. Lembrando que com ele você pode não só fazer dois WhatsApps, como você pode ter dois Facebook, dois Gmail, ele funciona por outros apps também, beleza? Bom, vai vir aqui, você vai clicar aqui em prossiga para permitir. Essa aqui é a interface inicial, você vai dar as permissões aí necessárias pra ele, beleza? E aí dando as permissões necessárias aqui, já vai estar carregando aqui algumas informações, tá? E você clica aqui em começar, beleza? Clicando aqui em começar, ele já vai mostrar aqui os aplicativos, ó, clone aplicativos. Você pode estar clonando aí outros aplicativos, tá? Eu vou desmarcar todas essas opções, ó, YouTube, Google, Gmail. Vou deixar marcado apenas o WhatsApp, beleza? E aí você vem aqui, clica adicionar para o Paralel Space. Depois disso, pronto, galera, muito simples, ó, vai pedir permissão, você vai dar um aceitar, já vai estar aqui, ó. O que você pode fazer? Você pode estar vindo aqui, tá? E estar criando aí uma tag, tá? Você clica e segura e, ó, criar a tag, beleza? Eu vou estar entrando aqui na minha área de trabalho, vou estar mostrando para vocês, beleza? Bom, galera, ele já está aqui, ó, pode ver aqui o meu oficial e aqui é o que eu acabei de baixar. Bom, clica aqui, ó, e pronto, galera, ele vai estar abrindo aqui e você vai estar fazendo a instalação como você faz a instalação do WhatsApp normal, beleza? Vai pedir número, vai pedir para você colocar o código, ele vai estar enviando, você vai ter que estar com o chip aí no seu celular, tá? Ou em outro celular, você está recebendo esse código e pronto, você vai dando as permissões aqui para ele, ó. Então, não tem segredo, galera, e aí você já consegue instalar o seu, aí, segundo o WhatsApp no mesmo aparelho, beleza? Você clica aqui de novo, nega, vai estar abrindo, ó, abrindo o WhatsApp, vai dar essa informação, clica em entendi e pronto, galera. Às vezes o outro vai aparecer uma propaganda ou outro, só você vir aqui, ó, clicar no X, beleza? E aí, ó, abrindo o WhatsApp, você vai estar colocando o seu número, vai estar configurando, ó, concordar e continuar. Instalação, galera, eu não vou passar porque é básico, todo mundo sabe, né? Vai colocar seu número, vai clicar em avançar e você vai fazer a instalação. Simples assim, beleza, galera? Bom, se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa dica, já deixa o seu like, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se essa dica te ajudou, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, que vai ajudar bastante gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou te ajudar. Vou ficando por aqui, é nóis, valeu, falou!